A Polícia Civil liberou um grupo de seis homens suspeitos de atirar contra policiais militares na região do rio Uraricoera, na terra Yanomami. Paulo Lobão está conosco lá em Brasília. Por que os homens foram liberados, Paulo? As operações continuam por lá, né? Bem-vinda novamente. Olha, Pioto, eles foram liberados. O caso foi arquivado por falta de provas. Esses suspeitos formavam um grupo que havia um homem de 50 anos e outros cinco homens em idade entre 22 e 26 anos. O delegado que estava à frente desse caso, Francisco Evangelista de Araújo, ele afirma que não tinha como prender esses suspeitos por crime de garimpo ilegal, porque não foram constatadas, não foram apreendidas com esse grupo, armas de fogo e nem mesmo material que é utilizado para extrair o minério da natureza. Então, sem provas, o delegado teve que liberar esse grupo. Olha, a Polícia Federal informou que vai deslocar agentes para aquela região, mais agentes, vai reforçar a segurança ali naquela região, principalmente porque, Pioto, um outro caso de ataque criminoso foi registrado no mesmo dia ali naquela região. Dessa vez foi numa base federal, numa base de fiscalização do Ibama. Um grupo atacou, um grupo armado atacou essa base e os agentes do Ibama revidaram, houve troca de tiros. E nessa troca de tiros, um garimpeiro de 32 anos foi baleado, foi atingido, ele acabou preso pela Polícia Federal e foi levado sob custódia para um hospital ali do estado de Roraima. Os outros criminosos fugiram, os agentes do Ibama haviam abordado uma embarcação desse grupo que estava transportando minério de forma ilegal. Aliás, esse é o objetivo principal dessa base de fiscalização do Ibama que está ali naquela região, que é justamente abordar as embarcações que estão transitando por ali, levando mantimentos e equipamentos para apoiar o garimpo ilegal e também transportando minério extraído de forma ilegal do território indígena Yanomami. Depois de toda essa situação, Pioto, o presidente do Ibama veio a público fazer uma declaração. Rodrigo Agostinho disse que todos aqueles que tentarem furar o bloqueio vão ser presos.